E ainda falando sobre energia de maio, abordamos o assunto Deixando Ir. Para a maioria das pessoas é extremamente difícil. Na minha jornada eu descobri que a maioria das pessoas se apega a sua bagagem mental e emocional. Porque a ideia de ser livre é assustadora demais. Afinal de contas, nós queremos nos sentir confortáveis, mesmo que você esteja vivendo o inferno que conheces. Ao invés de nos aventurarmos no desconhecido. Uma maneira de começar é limpar algumas coisas físicas das nossas vidas. Porque temos a tendência de acumular coisas ao longo da vida. E as coisas começam a nos possuir, e não ao contrário. O que eu quero dizer aqui, é que gastamos tempo nos preocupando com isso. Limpando tudo, armazenando, a um grande custo, para quem aluga ou armazena. E geralmente nos apegando a ele, pensando que poderia ser útil em algum momento no futuro imaginado. E o meu mantra é, se eu não usei um item em mais de um ano, eu descarto. Porque isso fica claro que não era importante o suficiente para se segurar. Ao menos que fosse uma lembrança de alguém importante. E se for uma lembrança importante, salve apenas uma, dessa pessoa. Não meia dúzia ou mais. Você pode descobrir, como eu fiz, que livrar-se de coisas doando ou vendendo é muito libertador. Se você me perguntar se eu me arrependi de algumas coisas, das quais me livrei, sim. Claro. Mas só por um momento ou dois. E depois, continuo vivendo o meu agora. Uma vez eu conversei com uma senhora com mais de 85 anos que dava ótimos conselhos. E ela me aconselhou para deixar todos os nossos móveis e todas as coisas ir, se decidirmos viver em tempo integral em outra cidade. Ela disse que ela e o marido guardaram coisas durante 10 anos. E tinham uma fortuna acumulada em coisas por anos. Isso tudo quando pegaram a estrada. E depois de um tempo, eles se deram conta do que tinham deixado para trás. Quando eles finalmente pararam de viajar, eles acabaram se livrando de tudo e compraram coisas novas. Então pense no quanto eles poderiam ter economizado se tivessem deixado ir quando saíram. Uma vez que começamos a liberar itens físicos, fica mais fácil reconhecer coisas que são essenciais versus coisas que estão pesando para baixo. E isso inclui percepções, ideias, dogmas e sim, até mesmo outras pessoas. E uma coisa a se perguntar, como qualquer um deles é, como este item, ideia, percepção ou pessoa, está servindo ao meu eu melhor? Se não estiver servindo a você, deixe ir. Por exemplo, podemos perceber o mundo como hostil e sentir que temos que nos defender de cada passo. Então, pergunte se isso está realmente ajudando você a ter uma vida criativa e intencional. Se não, bem, você já sabe qual é a resposta. E talvez você tenha que desapegar de pessoas que não te amam mais. E essa é a parte mais difícil do processo. Mas é a mais importante também. Coisas e pessoas não devem ser classificadas como um peso. E sempre me surpreende que algumas pessoas sejam tão negativas ou irritadas o tempo todo. Então, como isso serve ao seu melhor eu? Não seria melhor relaxar e curtir mais a vida? Eu sei que nem todos tiveram boas experiências. E talvez tenham produzido esses modos de ser. E para mudar isso, você tem que estudar as pessoas que são do jeito que você quer ser. Para que você também possa agir da mesma maneira. Eventualmente, você descobrirá que isso se torna cada vez mais natural para você. Eu aprendi essa lição com professores de PNL, livros. E aprendi a seguir e estimular pessoas que eu admiro para me tornar mais da pessoa que eu quero ser. E isso funciona. Quanto a tirar pessoas das nossas vidas, é possível sim, mas não é fácil. Eu costumo escutar muitas mulheres e faço isso durante anos. E sempre me surpreende com quantas vezes as mulheres retornam aos seus agressores. Mas, mais uma vez, é essa a ideia do tipo, melhor viver no inferno que eu já conheço, versus o pensamento assustador de começar sozinho. E a mesma pergunta se aplica. Como essa pessoa e situação, servindo ao meu ser, é melhor pessoa que eu posso ser. E não se engane em pensar que é uma lição fácil de ser altruísta e amoroso. Não é. A sua primeira ação amorosa é amar a si mesmo e ao seu ser superior. Você não pode verdadeiramente amar outra pessoa até aprender a se amar incondicionalmente. E isso, às vezes, significa tirar pessoas negativas da sua vida. E essas são as melhores abordagens que eu aprendi ao longo de muitos anos em livros e cursos de crescimento pessoal. E espero que eles ajudem você a olhar para o que realmente está servindo para viver uma vida feliz, produtiva e ótima que todos nós merecemos. Gratidão por assistir esse vídeo. Desejo bênçãos para a sua vida. E se você gostou, inscreva-se no canal, clique no sininho para receber notificações de novos vídeos. Participe com a nossa comunidade, deixando seu comentário sobre a nossa enquete. Qual tipo de conteúdo você prefere divulgar no YouTube? Curta e compartilhe. Eu espero seu comentário. Gratidão por nos acompanhar. Gratidão por nos acompanhar. Gratidão por nos acompanhar. Gratidão por nos acompanhar.